Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui em Nova Iorque, meu nome é Cladisson Victor do Gabriel, Cladisson Silva, gosto de fazer vários vídeos pela internet. Estou aqui em Nova Iorque, Brasil, gente, nunca vivi num luxo, sempre fiz vídeo pela internet e eu sou muito novo ainda, eu quero realizar muitas coisas, estou em potencial grande. Eu sou motivação, eu sou minha fuga de inspiração e eu acredito em mim, como ninguém acreditar. Estou aqui no meu quarto do luxo, que não é meu, mas estou aqui num luxo, nunca vivi num luxo, estou bem num luxo mesmo, gente. Olha só, olha ele ali! Estou aqui em Nova Iorque, gente, Nova Iorque, Brasil. Hi, Miss Pringles e Cladisson Silva. Gente, eu quero realizar muita coisa ainda, porque eu sou famoso, eu nasci famoso, eu tenho potencial. Tem que acreditar em mim, como ninguém acreditar, tem que acreditar em você, cara, porque eu sou Cladisson Silva. Gente, eu quero que o meu cabelo não esqueça logo, meu Deus, eu fui cortar meu cabelo baixinho, meu cabelo era tão lindo, tão bonito. A brincada, gente, eu estou aqui, eu quero que o meu cabelo seja o Brasil, na casa de Lidia, Maria. Valeu, gente! Cladisson Silva, e aí?